Cristian está sem dirigir há alguns meses. Ele teve a carteira de motorista suspensa porque cedeu o número de pontos permitidos por lei. Além de ter de deixar o carro parado, precisou fazer um curso de reciclagem. Demorei um pouco para fazer o curso porque ele era presencial antes, não tinha tempo e demorou para sair o EAD. Então eu fiquei um tempão ainda sem a carteira, apesar de ter entregue, não tive oportunidade de fazer o curso. Depois que eu soube que tinha um curso à distância, que tinha sido liberado aqui no Paraná, me inscrevi e tal, e fiz. Daí foi tranquilo, foi rápido e tal. Já que tem o que fazer, é uma oportunidade de você dar uma reciclada ali e revisar algumas coisas. Legislação muda também e tal. Alguma coisa a gente acabou aproveitando. Aqui no Paraná já são mais de 95 mil condutores que perderam o direito de dirigir. Os caras tiveram a carteira caçada ou suspensa só este ano. Um número que aumentou bastante em comparação com 2017, quando 84 mil motoristas perderam o direito de dirigir. O investimento principalmente em fiscalização, a busca constante em melhorar o nosso trânsito, e a fiscalização aumentando, gerou muito mais número de infração de trânsito. E com isso o número de processos de suspensão e caçação acaba aumentando. Além disso, muitas vezes o desleixo dos condutores, que muitas vezes não acreditam na legislação, não acreditam na fiscalização, e dirigem de forma, muitas vezes, com imprudência, com negligência na forma de conduzir o veículo, e acaba gerando essa infração que posteriormente gera esse processo de suspensão ou de caçação. Tem a carteira suspenso, o motorista quer atingir 20 pontos ou mais em um período de 12 meses, ou então cometer alguma infração específica. O prazo de suspensão pode variar de seis meses até dois anos. Uma delas é dirigir sobre efeito de álcool. Isso fica comprovado da suspensão direta. Quer dizer, pode ter zero de pontos na CNH, mas se houver esse tipo de infração, vai ter a suspensão direta. Outra é excesso de velocidade em mais de 50% da velocidade máxima. Quer dizer, é correr de fato muito mais do que o limite máximo da via. E outra é o cavalo de pau, racha, as manobras com os veículos que põem em risco a vida, não só de quem está por perto, mas do próprio condutor. A caçação se dá quando o motorista já está com a carteira suspensa e mesmo assim dirige. Aí são dois anos sem habilitação. O condutor também pode ter a carteira caçada quando repete infrações específicas no período de 12 meses. Quantos casos de crimes de trânsito, que houve óbito e que no final de anos e anos de recursos para lá e para cá resulta em pagamento de cestas básicas ou penalidades muito aquém da expectativa. Afinal, se houve um crime, se houve perdas de vidas, deveria haver uma penalização mais rigorosa. Aliás, está na lei, prisão inclusive, mas elas na prática não acontecem. Tudo isso contribui para enfraquecer essas medidas que deveriam ser mais enérgicas. Muitos países têm como critério, simplesmente, depois de algumas chances, a sociedade decide, essa pessoa não tem mais condições de exercer esse direito de conduzir veículos e ela perde essa capacidade para o resto da vida. Além das penalidades, o motorista que teve a carteira suspensa ou caçada é obrigado a realizar um curso de reciclagem, que pode ser presencial ou à distância. A coordenadora de marketing deste instituto explica que basta ter acesso à internet para realizar as aulas em qualquer lugar. A plataforma nossa de estudos está disponível 24 horas no ar e é uma plataforma homologada pelo MEC. Então, esse aluno pode estudar de casa, do celular, do tablet, do computador, da forma como ele quiser e no horário em que ele puder. A gente sabe que hoje em dia, com a correria do dia a dia, às vezes as pessoas não têm muito tempo para fazer curso. Então, o curso online vem justamente para ajudar as pessoas a poderem regularizar a sua situação junto ao DETRAN e recuperar a CNH. Nesta sala, os monitores dão suporte aos motoristas que realizam o curso à distância. São 30 horas de aula online. O Instituto já treinou mais de 50 mil condutores no Brasil. Depois da reciclagem, é necessário passar por uma prova realizada pelo DETRAN. Dentro do nosso curso, a gente tem quatro núcleos temáticos de estudo. Conforme o aluno for avançando nos estudos, ele passa por algumas avaliações para ele também ver o desempenho dele. E no final, ele tem uma prova que ele realiza do nosso curso para que ele possa ter o certificado. Então, para ele receber o certificado, ele tem que ter uma nota mínima de 7. E quem passou pelo processo sabe bem o que fazer daqui por diante. Cuidar um pouco mais e tal, com certeza, a gente acaba tendo um pouco mais de consciência no bolso e no tempo que fica sem carteira, todos os transtornos e tudo. A gente exige muito das autoridades, exige muito, mas a gente esquece de se conscientizar que o nosso papel no trânsito é muito mais importante. O trânsito seguro é um direito nosso, é um dever nosso também. Temos que sempre estar conscientes que a forma de conduzir os nossos veículos é o que influencia o nosso futuro no trânsito. Se você não quer ir parar no curso de reciclagem, saiba que não precisa. Basta não ter essas infrações ou, pelo mínimo, ter o cuidado de não acumular 20 pontos no período de 12 meses. Namastación no trânsito escura, acima. Olha o assunto que faz uns данhos para nenhum utilizar poder de seCOgem. vai frozen errado no curso para terminar desde o tempo. Eu vou começar a falar o tempo. Obrigado.